Final, vai pra primeira cobrança de pênalti o time do Corinthians, Matheus Vital na bola, Sidão no gol, Matheus Vital partiu, bateu pro gol! Gol do Corinthians, gol de Vital, Matheus Vital, 1 a 0 pro Corinthians, é a decisão por penalidades máximas. Cássio no gol, Diego na bola, 1 a 0 pro Corinthians, a primeira cobrança do Vital foi gol, a primeira cobrança do Diego agora pro time do São Paulo, partiu, pé direito, deu uma seguradinha, outra, pé direito na bola, defendeu o Cássio! Gol do Corinthians, defende Cássio, a cobrança do Diego, o Diego partiu, deu uma segurada, outra, e o Cássio foi buscar! 12, Pedro, 12 vai bater o Pedro, perde, perde o Poco. São Paulo tá em desvantagem, uma cobrança pra cada lado, parte o Rodriguinho, bateu pro gol, defende Sidão! Agora sem festa, sem comemoração no estádio, o silêncio no estádio, é o barulho em cada casa tricolor, Sidão defende! O goleiro, o Diego perdeu, o Lucas tem a chance de empatar, vai Lucas Fernandes pra cobrança, Cássio no gol, pegou a primeira, Lucas partiu, bateu, gol! Gol do São Paulo, gol de Lucas Fernandes, um gol de alívio, porque o Cássio caiu bem na bola. Se ele não bate forte, o Cássio ia pegar, ó, passou por bate do Cássio. Série de cobranças, vem com o Cleison, partiu pra bater de pé direito, também deu uma paradinha, e bate pro gol! O Cidão acertou o canto, o Cleison bateu firme, hein? Se não bate firme... Os goleiros estão muito bem, ou pegam ou chegam próximos dela. É, concessão do Vital para o primeiro pênalti, mas são dois goleiros bons de pênalti. Passa mais nada é o Bruno Alves, não dá pra pensar, tem que executar, partiu o Bruno Alves, pé direito na bola, Bruno! Mais um gol do São Paulo, Bruno Alves! Matheus Vital bateu, gol! Diego Souza bateu, Cássio pega! Rodriguinho chutou, defendeu o Cidão. Lucas Fernandes, Cleison... Pode ter aquela habilidade de virar o pé, e aí a bola ir pro outro lado. Vai o garoto, Pedrinho, partiu de pé esquerdo, bateu o Pedrinho! Bateu alto, forte, firme, acho que ele veio com o pênalti planejado. Esse saiu com o pênalti pesado de casa. Ele foi e bateu do jeito que ele pensou. Outros ao vivo curtindo a Globo. Vai pra cobrança Reinaldo, partiu e encheu o pé esquerdo pro gol! Gol de Reinaldo! E ele encheu o pé esquerdo, mas eu achei que ele ia dar uma pancada. Ele deu a chapa e empurrou a bola pro canto. Uma chapa firme, forte, no chão, difícil, complica a vida do goleiro. E o Cássio tá chegando em todos, hein? São, bateu um, bateu outro. Mas agora é decisivo. É um mano a mano, assim. Agora é um a um. É o Danilo e o próximo do São Paulo. Parte o Danilo. Pé esquerdo na bola, Danilo bateu pro gol! Mais um que bateu alto, bateu com uma firmeza espetacular. Espetacular. Se tô vendo bem, tá indo o Lisieiro ali pra cobrança. Falando, vai decidido e vira o pé. Lisieiro, jovem revelação e boa revelação do São Paulo. Tem uma responsabilidade gigantesca. Precisa fazer o gol. Se o Lisieiro não fizer, acaba. Partiu, bateu! Defende Cássio. A bola bate na trave. E o Corinthians está na final do Campeonato Paulista. Cássio foi buscar a bola do Lisieiro. Essa é a ironia. Essa é a característica, o charme do futebol. Porque foi buscar o Cássio a bola do Lisieiro. Autorizado, Hulk. Bateu. Cássio! O gigante do Corinthians apresenta suas credenciais. Agora são 29 pênaltis defendidos com esta camisa. O impressionante Cássio! Pênalti para o Corinthians. Fábio Santos. Autorizado. Deu aquele repique. Bateu. Gol! Espetacular cobrança. Gol! De Fábio Santos. Pode falar, Caio. Você viu que o Everson ficou parado no meio do gol, achando que o Fábio fosse dar paradinha. Pressão aumenta. Concentração do Edenilson. É a segunda cobrança do Galo. O Edenilson bateu na trave! No travessão! Fora do gol! Não entra! Edenilson! Explodiu no travessão! Segundo do Galo! Segundo perdido! Aperto. Concentrado. Olhos fixos na bola. Agora no goleiro. Partiu o Yuri Alberto. Pé direito. Everson! Sensacional o goleiro do Galo! No cantinho esquerdo. E o Paulinho toma pouca distância. Autorizado o Paulinho. Respira fundo. Parte o Paulinho. Bateu! Gol! Do Atlético! Agora, tudo igual o Corinthians com uma cobrança a menos. Everson lá no meio do gol. Fica saltitante. O Everson sobre a linha. Fausto, o argentino. Autorizado. Partiu o Fausto. Bateu! É gol! Do Corinthians! Nossa! Ele chutou uma bola durante o jogo no travessão. E agora, de novo. Só que desta vez a bola foi do travessão. Para o fundo da rede. O Cássio está lá no meio do gol. Autorizado. Batalha para a bola. Pé direito. Fora! Isolou! Jogou lá no meio do bando de loucos! Impressionante! O Corinthians vinha de um 2x0 contra. Ganhou o jogo por 2x0. Maicon! Maicon! Ele vai para a bola para fazer a cobrança do pênalti que pode ser o decisivo. Maicon! Com fé no pé! Gol! Da classificação! De um momento histórico! De um time gigante! Que nunca está derrotado antes da hora! O Corinthians remonta! O Corinthians remonta! Ganha o jogo! E vence nos pênaltis! E elimina o poderoso Atlético Mineiro! Gol! Da área! Agora parte o Iroberto. Pé direito nela! Gol! E foi com emoção em Brasil. Vinícius tocou na bola. Tocou na bola, mas não conseguiu tirar da direção do gol. Longa distância. Vai lá na meia lua. Já está autorizado. Partiu para a bola o camisa 6 do Remo. Cássio! Pela quarta disputa de pênaltis consecutiva. Cássio! Agora, isoladamente, o maior pegador de pênaltis da história do Corinthians. Maicon autorizado. Partiu para a bola pé esquerdo. Gol! E depois de duas rodadas, o Corinthians está na frente 2 a 1 em disputas de pênaltis. Anderson Uchoa também tomou longa distância. Vem para a bola. Chegou de mansinho. Pé direito. Gol! Segundo gol do Remo em três cobranças. Anderson Uchoa. Cássio respira fundo. Acerta o canto, mas não consegue fazer a defesa. Ele contra o Vinícius. Autorizado o Fausto. Pé direito. Gol! 3 a 2 para o Corinthians depois de três rodadas, Caio Ribeiro. Muito bem batido, né? Firme, seco. Sem chance para o goleiro. Nove jogos e seis gols com o Rio do Remo. 3 a 2 para o Corinthians. Lá vai Muriqui. Pé direito nela. Gol! Quarta cobrança do Remo. Terceiro gol. Azulino. Cássio de um lado. Bola do outro. Ciança. Matheus Bidu respira fundo. Parte para a bola de mansinho. Pé esquerdo. Gol! E também com drama em Brasil. Com muita emoção. Acho que bateu no pé da trave e foi para o gol. Exatamente. Olha lá. O Claudinei já foi autorizado. Ele contra o Cássio. Pé direito. Gol! Quarto gol do Remo. Quatro para o Remo. Quatro para o Corinthians. Nenhuma chance para o Cássio nessa. Bateu muito bem o Claudinei. O que os filósofos chamam de bochecha da rede. Do Roger Guedes. Respira fundo. Parte para a bola. Pé direito nela. Gol! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians para as oitavas de final da Copa do Brasil! O paulista sendo decidido nas penalidades máximas. Dudu na bola. Cássio no gol. Juiz apita. Dudu parte. Bateu. Cássio! Pega o primeiro goleiro do Corinthians. Só pela pressão dos pênaltis. Danilo na bola. Jailson no gol. Danilo bate e marca. Gol do Corinthians para o time do Palmeiras. Tem toda a responsabilidade. Partiu. Bateu de pé esquerdo para o gol. Você ouviu o barulho? Agora tem a responsabilidade do pênalti. Na base da palma. Jailson chama. Romero parte. Pé direito na bola. Na trave. Gol! A bola foi lá em cima do travessão. Para fazer o Emerson não passar a mão nos cabelos. Mas o Palmeiras então não revelou a sequência de cobradores. Lucas Lima para a terceira cobrança do Palmeiras. O Palmeiras vai para o terceiro pênalti. Bateu o Cássio! O Palmeiras bateu o Cássio! Pênaltis para o Corinthians. O Palmeiras já bateu três. Parte Luca. No gol Jailson. Deu uma parada. Bateu para o gol! Mais uma pancada. Marca a cobrança. Se o Marcos Rocha não fizer. Parte o Marcos Rocha. Bateu e fez! Marcos Rocha. Gol do Palmeiras. Jailson no gol. Fagner de pé direito. Longe do gol. Para fora! Para fora! Muito para o alto. Fora a cobrança de Fagner. Continuar vivo. Vai partir Moisés. É o pé direito dele contra o Cássio. Matheus Moisés. Para o gol! Gol de Moisés. Experiência contra a Juventude. É o Corinthians precisando fazer o gol para ser campeão. É o Palmeiras precisando pegar para adiar a decisão. Partiu Maicon. Pé esquerdo. Bateu. Gol! Do título! Gol de Maicon. Gol do Corinthians. Corinthians B. Campeão Paulista. Corinthians campeão de 2018.